Música Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite É, qual é o seu nome? Oi, vídeo do Isabel, é esse de... Oi galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista com o teu meio científico aqui no canal Vou te fazer uma pergunta científica para um vídeo e teu científico, tá? O novo álbum de estúdio de Melanie Martinez vai ser agora dia 31 de março Eu estou divulgando ele aqui na faculdade para vários seres humanos Estou aqui com a Isa, boa querida Estou aqui com a... Mírio Mírio Oi, tudo bem? Oi, boa noite Qual que é o seu nome? Marisa Olá, boa noite Fala mais alto Eu procuro o meu amarelo Eu quero te fazer uma pergunta, assim, muito relevante para o país Nesse momento que a gente está vivendo Você conhece a Melanie Martinez? Sim Sim Você conhece a Melanie Martinez? É, vocês gostam da cantora Melanie Martinez? Sim Qual música favorita de vocês dela? Sua Lady A minha, que ela tem sombra Como? Que ela tem sombra Ah, sim É, você gosta muito de artistas pop, de música inglesa, ou tudo assim Você conhece a cantora Melanie Martinez? Sim Eu queria te perguntar se você conhece a Melanie Martinez? Conheço Conheço Óbvio Conheço O que vocês têm a dizer sobre essa cantora tão inovadora? Perfeita Maravilha Ah, eu sou muito fã de cada um dos anos É, qual a sua música favorita dela, um clipe assim que te emocionou? Cry Baby Cry Baby é memorável, né? Não sei se você achou o filme Não Qual a música dela? Conheço Voltando a programação Ah, eu queria te perguntar se você conhece a cantora Melanie Martinez? Não, nem aquela música dela Não Então, tem alguma música favorita dela, um clipe, uma coisa que você gosta? Nossa, mas não dá pra ser a música do meu. Sophie, essa música é incrível, é uma das maiores cintas dela. Você tem alguma música favorita dela, um clipe que você gosta? Eu gosto, mas eu não sei o nome dela. Será que é a viral do TikTok, aquela playdate? Vamos deixar no ar. Eu procuro não lembrar nada. Mesmo que você não conheça, você pode estar começando a conhecer ela agora. Tem alguma música que você gosta mais dela, um clipe, alguma coisa do tipo? Olha, eu não sei o nome, mas é aquela... Ah, eu esqueci o nome dela. O nome não, Batata. Ah, tá. Senhora que eu vejo pro Batata? O nome dela é Melanie Martins, vocês já ouviram falar? Não. Não? Pois é. Conhece alguma música dela, alguma coisa assim? Bright Please. Vocês estão sabendo que ela vai lançar um novo álbum ainda? Eu falaco. Acabou que a personagem, Fry Baby, que você gosta tanto, vai morrer e agora ela vai renascer com uma nova criatura no terceiro álbum dela, chamado Portals. Ela é Portals, The Portals. E ela virou uma criatura rosa com quatro olhos nesse novo álbum. Eu procuro o meu maior álbum. Você sabia que ela está lançando um novo álbum? Não. Pois é, agora você está sabendo. A Melanie, esse mês, vai estar lançando o terceiro álbum de estúdio dela, chamado Portals, dia 31 de março. Você sabia que ela vai lançar seu terceiro álbum de estúdio esse mês, ou não? Sabia. Por que você sabia? Ué, porque eu tenho Twitter. E dia 31 desse mês, ela vai lançar o terceiro álbum de estúdio dela, chamado Portals. E para ajudar na divulgação, eu vou entregar para vocês dois pequenos panfletos, para que vocês possam escanear o QR Code e poder fazer o pré-save desse novo álbum. Ah, que gracinha! E eu vou te entregar um pequeno panfletinho, que aí você pode estar escaneando o QR Code e estar fazendo o pré-save de forma gratuita do álbum. Esse panfletinho também, ele é em formato de adesivo, então você pode estar arrancando aqui e estar colando na sua casa, no caderno, tudo o que você quiser, na verdade. E aí, ele é adesivo, então você pode estar tirando, colando na sua namorada, alguma coisa assim. Eu vou colar ela agora. O que é isso? O que é isso? Meu braço. O que é isso? Foca aqui. Não, foca aqui, menina. A gente foca aqui. A tatuagem, de graça. Minha namorada agora é a Mela. Eu procuro meu namorado, né? Eu vim aqui falar para vocês que vai se loupar mais caro. Muito obrigado. Valeu. Atenção.